Oi! Pra você que é novo aqui no canal, nós somos arquitetas e no vídeo de hoje a gente vai ensinar uma proposta de espelho super bacana que a gente vai expor numa mostra que a gente está participando aqui na nossa cidade. Então pra fazer esse espelho é muito simples, a gente vai precisar basicamente de cola quente, da pistolinha de cola quente, de uma tinta spray na cor que você quiser, a gente escolheu a cor bronze, um espelho redondo do tamanho que você escolher e a corda de sisal pra fazer o suporte pro espelho. E aí, flops, normal. Então, gente, esse foi o resultado do nosso espelho. Foi um espelho super fácil de fazer. Os materiais que a gente utilizou foram materiais super baratos, a própria moldura já veio pra proteger o espelho. E a gente aproveitou ela. E a gente, como falou no início do vídeo, a gente vai utilizar esse espelho numa mostra beneficente que a gente está participando numa instituição de idosos aqui em Natal, na nossa cidade. Então a gente, o banheiro é acessível, então a gente queria dar uma carinha mais moderninha pra ele, mais estilosa e a gente resolveu apostar no espelho. Quem já segue aqui a gente há algum tempo já viu que a gente fez um espelho redondo também. Uma outra proposta utilizando os materiais que a gente tem em casa e fez o nosso sucesso. E essa aqui é a outra proposta que a gente traz pra vocês de espelho redondo. Se vocês gostaram dessa nova proposta pra espelhos redondos, não esqueçam de clicar em gostei. Também vão lá nos comentários, deixem comentário pra gente de algo que vocês queiram que a gente faça aqui, o que vocês acharam do espelho. Se inscrevam no canal, vão lá no nosso Instagram, a gente tá sempre postando novidades pra vocês lá com materiais alternativos. Até o próximo vídeo, gente! Tchau! Tchau!